Eu sou Vladimir Fernandes Maciel, professor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, professor de graduação em Economia, do mestrado profissional em Economia e Mercados e pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. O meu papel dentro do planejamento estratégico, neste momento, é discutir os fatores econômicos ou os condicionantes da economia brasileira para os próximos três anos. Antes de começar a falar sobre o que é composto os cenários da economia brasileira, eu preciso falar de onde nós estamos. Se vocês observarem no slide, nós estamos no pior ponto histórico da nossa economia em termos de crescimento do PIB. Só houve um momento da nossa história muito parecido com o começo da década de 30, quando o Brasil sofria as consequências da Grande Depressão. Se a gente olhar o conjunto dos dados e a linha de tendência, a gente percebe que a nossa queda está muito abaixo do que seria a tendência esperada para esse momento da nossa economia. Ou seja, o baque é muito grande, a gente de fato caiu. E o acumulado dessa queda é maior do que o acumulado no começo da década de 30, que foi o único momento em que você teve dois anos seguidos de PIB em recessão. Bom, tendo em vista o cenário, eu posso agora, a partir desse ponto de base, discutir o que será do PIB na economia considerando esse ano. No ano de 2017, o que está esperado pelo mercado é que a economia cresça muito próximo a zero, 0,34. Ou seja, muito pouco. Mas já sinaliza uma recuperação. Só que a gente está recuperando a partir de bases muito inferiores. Quase 8% de acumulado de queda do PIB é muita coisa. E para os próximos anos, o mercado projeta um crescimento que vai 2% em 2019, aliás, em 2018, e 2,5% em 2019 e 2020. Ou seja, é um crescimento que é abaixo do que desejaríamos. Quem puxa o crescimento da economia? Pelo gráfico é possível ver que quem está puxando o crescimento da economia é o setor de agronegócio, ou, mais especificamente, como é classificado, o setor de agropecuária. O crescimento deste ano só foi possível pelo desempenho extraordinário do setor da agropecuária. Na medida que a economia se recupera, ainda de forma lenta, para os próximos anos, o setor agro continua ainda forte em relação aos demais, mas não tão forte quanto este ano. E a indústria passa a se recuperar, passa a seguir. Quem vem depois, ou mais tardiamente, é a recuperação do setor de serviços, que é um nível mais baixo do que o setor industrial e do que o setor da agropecuária. Isso tem impactos importantes, porque o setor de serviços é o grande empregador da economia brasileira. O próximo ponto que eu quero abordar se refere ao desemprego, portanto. Se esse é o comportamento do crescimento da economia, é importante entender onde nós estamos. E lembrando que o emprego, ele responde mais devagar do que outras variáveis. Se olharmos o gráfico, percebemos que a taxa de desemprego do Brasil está se aproximando em 2017 a 14%. E a criação líquida de empregos, a variação dos postos de trabalho formais, é ainda negativa. O que a gente observa é que, pelas projeções, até 2018 a gente vai ter mais demissão ao longo do ano do que contratação. O que leva a gente a ter ainda uma piora do desemprego, de 14% para 14,3% no ano de 2018. A partir de 2019, com criação líquida de postos de trabalho, há um ritmo muito inferior do que a gente vinha passando, a taxa de desemprego começa a cair. Mas veja, começa a cair, mas continua alta. Ela está em torno de 11% na projeção para 2020. O próximo ponto é falar sobre a inflação. Uma das características da retomada é que a inflação ou os preços estão variando muito menos do que o período imediatamente anterior. Parte disso é acreditado à política monetária, que foi mais austera, e parte disso é um reflexo da própria recessão. A demanda da economia está fraca e, portanto, a pressão sobre a produção, sobre os preços, é muito menor. Se olharmos o gráfico, vemos que hoje, já em 2017, a nossa taxa de inflação projetada está abaixo de 4% no acumulado. Chegaremos em 2018 em valor em torno de 3,5%, que é uma inflação considerada civilizadíssima. E a tendência é que a própria meta do Banco Central já anunciada, ela fique mais dura. Então, o intervalo de variação entre as bandas, o teto e o piso, é menor e a inflação converge para um valor em torno de 4%, que são as projeções de mercado também. O próximo ponto importante é falar sobre juros. O Brasil é um país que, sistematicamente, tem uma média de juros muito maior do que a taxa de juros mundial. Muito tem a ver pelo fato do setor público ser deficitário e ter necessidade de rolar a dívida pública, de tomar mais empréstimos e, portanto, captar poupança nacional. Na atual conjuntura, após o aperto monetário e com a estabilização dos preços, ou seja, uma inflação em níveis civilizados, a projeção para os próximos anos é que a taxa de juros fique abaixo de um dígito, que nos próximos dois anos seguintes, ou seja, 2018 e 2019, fique em torno de 7,5%, e, mais próximo de 2020, a taxa fique a 8%. Muito baixo do nosso histórico de taxa de juros, como é possível ver no gráfico, e feito de uma maneira que não é forçada. Uma maneira, digamos assim, ortodoxa, tradicional, e não forçando, como foi tentado no governo anterior. O próximo ponto a falar é taxa de câmbio. Bom, o que se esperar para o dólar? Taxa de câmbio está muito relacionada ao fluxo de capitais para o Brasil, então a nossa capacidade de atrair capital estrangeiro para ser investido, ou para operar no mercado de títulos, e também no desempenho da nossa balança comercial. Nossa balança comercial hoje é superavitária. Porém, um dado é importante. A China, nas projeções até 2020, ela vem desacelerando de uma forma constante. Então, a taxa de câmbio esperada para daqui a três anos, é uma taxa de câmbio que fica em torno de R$ 3,50 por dólar, que é uma taxa razoavelmente competitiva. Portanto, favorece mais as exportações do que as importações. E, portanto, os setores da economia ou segmentos que têm no comércio exterior a sua maior fonte de receita, como mineração e também uma parcela significativa do agronegócio. Qual é o problema da economia brasileira? Se não é inflação, se não é, em definitivo, mais recessão, é se uma recuperação todavia lenta e uma redução do desemprego. Onde está o problema para os próximos anos? São as contas públicas. Esse é o nó crucial da economia. A crise fiscal do Estado não foi debelada. Esse assunto começou na década de 90 e é um assunto que foi escondido durante muito tempo e não resolvido. Resultado, depois, de uma política muito expansionista do gasto público e irresponsável, a dívida pública brasileira voltou a ser crescente. E uma dívida interna, não é a dívida externa, como era nos anos 80. O que marca isso daí? A redução da capacidade do governo poupar. Ou seja, do ponto de vista de arrecadação tributária e gasto, com pagamento de pessoal, com as operações do governo, com os programas, nós não conseguimos mais fazer o chamado de superávit primário, ou seja, arrecadar mais com os impostos do que com esses gastos. E o superávit primário é necessário para abater a rolagem da dívida. Portanto, ajudar a pagar juros e amortização e controlar o crescimento da dívida. O que vemos para os próximos anos, de acordo com o gráfico, é que não chegaremos até 2020 em um superávit. Sucessivamente, haverá um déficit primário, que é um fato que vem ocorrendo na economia brasileira desde 2015, e sucessivamente, esse déficit primário vai se reduzindo, mas não o suficiente a ponto de impedir o crescimento da dívida pública. Então, o déficit nominal continuará elevado, numa redução bem lenta, e o mais importante, a dívida pública mostrada aqui, em termos de dívida líquida do setor público, ela é crescente. Há um problema nisso? Há a disputa pela poupança privada. Qual é o resultado disso? Menos espaço para o setor privado captar recursos e investir. Qual é a necessidade? As reformas, em particular, a reforma da Previdência, que é um dos grandes itens de gasto. Mas não apenas isso, como comentarei adiante. Por fim, o que podemos concluir sobre a nossa economia? Recuperação lenta, crescimento do PIB vai ser abaixo de 3% até 2020. A taxa de desemprego, ela demora a ceder de modo significativo, ou seja, até 2020 ainda teremos desemprego na casa de dois dígitos. Porém, um ponto positivo é que a pressão inflacionária tende a continuar baixa. Ou seja, a expectativa é que nós teremos uma inflação em torno de 3,5%, 4% nos próximos anos. O que é muito importante para o funcionamento ou para a retomada da economia. De outro lado, a taxa de câmbio, ela tende a se estabilizar em um patamar de 3,50 reais para os próximos anos. Que é uma taxa de câmbio que é razoavelmente competitiva para as nossas exportações. E muito próxima da taxa de câmbio que vem prevalecendo hoje. Obviamente que todas essas discussões sobre o desempenho da economia estão condicionadas à política brasileira. Eventuais mudanças bruscas de equipe econômica ou de viés de condução da economia pode ser com que todas essas previsões mudem. Então, o pressuposto dessas previsões ou desse cenário é que você mantenha a mesma lógica de condução da economia atual, independentemente do partido. Agora, novamente e retomando o assunto, a dificuldade é fiscal. E dificuldade fiscal significa o quê? Significa que haverá uma pressão do ponto de vista técnico pelas reformas e pelas reformas que impactam as contas públicas, como a Previdência. E aí há uma necessidade muito grande do governo seguinte ter base de apoio para passar medidas que são consideradas impopulares. Ou seja, é muito difícil. A reforma da Previdência que está sendo discutida e que até o momento foi negociada está muito a cunho do que é necessário. Outro ponto importante é que com a restrição fiscal o governo continuará a contingenciar o seu orçamento. E o que significa isso daí? Significa que diversos programas e subsídios públicos terão redução ou mesmo corte, exceto programas como o Bolsa Família, que tem um apelo popular e, portanto, político e que, comparativamente às outras despesas do setor público, é muito pequena. Quais são as relações desse ambiente, desse cenário, para o nosso Instituto? Bom, a recuperação da economia vai existir, mas vai ser abaixo do que gostaríamos. O que significa que a receita da instituição não terá um crescimento desejado ou esperado. vai crescer acima do que crescia antes da crise. Outro ponto importante que volta às finanças públicas é corte de bolsas de estudo e financiamento público estudantil. Prouni, Fies e, especialmente, a pós-graduação, CAPES e CNPq terão redução. Isso impacta diretamente a nossa universidade, seja na graduação, seja na pós-graduação. Principalmente nos programas acadêmicos que dependem das bolsas de CAPES e de CNPq. Por outro lado, se isso é um problema, com a taxa de juros baixa, é possível expandir o crédito estudantil. Programas privados, como o Pravaler, que o McKinney já executa, têm mais espaço para ser utilizado. Outro ponto importante. Com o crescimento da economia, as empresas podem voltar a investir nos seus profissionais. O que aconteceu nos últimos anos foi que grandes bancos, como o Itaú, e grandes empresas, como o Grupo Votorantim, por exemplo, deixaram de investir na qualificação dos seus profissionais. O que favoreceu a redução de cursos Lato Senso, MBA, e mesmo contingente para mestrados profissionais. Uma vez crescendo a economia brasileira, é possível que essas empresas voltem a investir em seus funcionários, e, portanto, há uma oportunidade de recuperação desses cursos, que tem como foco o profissional que já é graduado. Um problema para a entidade. O foco do McKinney no planejamento estratégico é a excelência em pesquisa. Só que a gente tem que pensar a excelência em pesquisa não apenas dependente dos recursos do setor público, porque esses se tornarão cada vez mais escassos. Recursos de pesquisa do CNPq, CAPES, e mesmo FAPESP, não tendem a ser abundantes, como eram no passado. Por fim, é importante destacarmos, neste cenário de curto prazo, para os próximos três anos, no que se refere aos fatores econômicos, os desafios e oportunidades para a nossa instituição. Se, por um lado, temos como desafio o crescimento da receita abaixo do esperado, abre-se uma oportunidade para repensar e redirecionar os nossos cursos, especialmente os cursos voltados para os profissionais graduados. E atender também, nesses cursos, setores da economia que têm um desempenho superior e que são pouco atendidos hoje pela educação em nível profissional, como, por exemplo, o agronegócio. A atuação é essa que o McKinney já começou. Deve ser feito isso para outros setores também, que tenham, ou segmentos que tenham desempenho acima da média de crescimento do PIB. Outro ponto importante é a expansão do EAD. É o crescimento, em termos de quantidade de alunos, com uma mensalidade mais baixa, porque, afinal de contas, o desemprego ainda será alto, embora menor do que o nível atingido em 2018. haverá uma queda, mas, ainda assim, a renda das pessoas, a renda final daquele que trabalha e recebe, ainda continua comprimida. Então, cursos mais baratos, que você ganha pela quantidade, pela escala e que atenda um público maior, é uma estratégia interessante para compensar esse crescimento não esperado da receita. Outro ponto a destacar, como dito anteriormente, é a dificuldade de financiamento público em relação às mensalidades e bolsas estudantis, que envolve ProUni e o que envolve FIES. Qual é a alternativa? Tentar buscar junto à iniciativa privada e a fundos de pesquisa que não necessariamente são nacionais. Bolsas específicas, bolsas direcionadas por demanda, principalmente nas empresas. Isso é, vincular trabalho final, pesquisa desenvolvida e formação a uma bolsa financiada por uma empresa ou por uma entidade. Essa é uma alternativa para compensar, além do próprio crescimento das fontes privadas de financiamento, como crédito para valer. Bom, o outro ponto que nos interessa é o financiamento público de pesquisa. Desse ponto de vista, é preciso expandir uma prática que é muito comum e já muito confortável para nós, pesquisadores, que é buscar os recursos no setor público. Então, dentro de uma estratégia maior da instituição, que envolve a internacionalização, é importante captar recursos de fundos estrangeiros, destinados à pesquisa. Outro ponto importante é a pesquisa sob demanda. Portanto, pesquisa aplicada que pode ser financiada por uma empresa ou por uma entidade que tenha interesse em determinado resultado. O que muda o caráter da nossa atuação. A nossa atuação tem que ser conectada, um, com o mercado e tem que ser conectada com o setor externo. Por fim, podemos falar do desequilíbrio do setor público. Isso especialmente toca a pesquisa desenvolvida e a atuação do nosso Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Toda crise fiscal faz a população, os tomadores de decisão, os formadores de opinião, a refletirem sobre o papel do Estado e a reconhecerem as suas limitações na intervenção. O que significa que abre-se um campo para a universidade explorar alternativas de desenvolvimento que não dependam necessariamente do Estado como vinham sendo antes. Essas alternativas são formas de você pensar a economia do ponto de vista liberal.